Oi pessoal, muito boa tarde. Chegamos ao maior shopping de calçados do Brasil. Estamos no território do calçado em Jaú. Aliás, você que está acompanhando essa live, fique à vontade para conhecer as lojas nas outras transmissões e a gente chega ao território mostrando para você a Ousare. Aqui na Ousare, você mulher, você homem, você empreendedor, você dono do seu negócio que quer revender, vai conseguir. Sabe por quê? Porque você encontra no atacado e no varejo, principalmente botas em couro. É muita coisa bonita para a mesma loja e eu convido você a partir de agora a conhecer mais um pouco das lojas aqui do território. Olha cada coisa bonita que você encontra na Ousare. Como eu estava dizendo, são botas em couro, numeração especial, atacado e varejo. O que é atacado e varejo? Vende para qualquer lugar do mundo. Chamou no WhatsApp, que está aí na sua tela, você com certeza vai ser bem atendido e vai encontrar todos esses produtos lindos que Ousare oferece para você. É aquilo que eu falo. Você pode comprar para você mulher, para se cuidar, para se gostar. Você empresário, microempresário, que está aí nessa retomada, compre para revender porque vai valer a pena. Olha essas bolsas que lindas, que combinam com botas, com sapatos, tudo isso aqui na Ousare e no território do calçado. O telefone está na sua tela, mas eu falo 991301528. E da Ousare, aproveitando para reforçar que você que vem ao território, fique tranquilo com todas as regras e medidas de higiene que está tudo sendo seguido bonitinho para você. A gente chega na Sousa, olha cada coisa bonita que já na vitrine você encontra. E eu digo mais, hein? Preços especiais para atacadista. Você encontra produtos aqui na Sousa a partir de R$19,90 e ó, tudo nova coleção, viu? Tudo coleção nova. Acabou fresquinha para você que gosta de andar na moda, para você que gosta de se vestir bem, literalmente, mesmo porque a gente fica boa parte do tempo em cima dos calçados, né? Então aproveite para desfrutar dos prazeres da Sousa, que oferece um leque variado de sapatos e calçados para você, mulher e como eu digo, para você também que quer revender. Sabe outra loja que a gente está chegando agora? É na Évora. Olha essa vitrine que bacana e que bonita, cheia de coisa para você, porque aqui na Évora o tênis búfalo é o negócio do momento. A gente vai estar mostrando já para você e eu preciso dizer o seguinte, aqui na Évora a fabricação do tênis, não só do tênis como tudo que você está vendo aí na sua tela, é fabricação própria, tá? Tudo fabricação própria. Tem também coturnos, tudo no atacado e no varejo. Você vai começar a ver agora os tênis, os coturnos que eu disse agora há pouco, você encontra todos eles com fabricação própria de Jaú para qualquer lugar do mundo. Ali a gente tem os coturnos também para mostrar para você. É só comprar, é só vir até o maior shopping do calçado do Brasil e aproveitar. Tá longe? Não tem problema. Chame no WhatsApp que está aí na sua tela 991-88779 e com certeza você vai fazer grandes e bons negócios. E ó, sabe isso aqui? Mostra aqui para mim lá, fazendo um favor. Esse aqui ó, é exclusividade aqui da Évora. Esse é o famoso Birkin. Birkin, é isso? Birkin. É o Birkin, o modelo retrô que você só encontra aqui. Pode procurar que não vai encontrar em outro lugar. Essa é a exclusividade da Évora. Linda loja, mais uma das lindas lojas aqui do território, shopping território do calçado. Agora vamos falar de desconto. 50% de desconto no dinheiro na calçatura e de Firenze. Para homens de bom gosto. Eu falo que no território tem tudo para todo mundo. Olha cada coisa linda que você já está vendo na sua tela. Tem para todo tipo e todo gosto. tem até a linha Converse aqui do All Star, você encontra aqui. Mas sabe uma coisa que eu quero chamar a atenção de você de casa? Como eu disse, aqui é para o homem que gosta de ser elegante. Tem acessórios, todo tipo de acessórios. Cinto, meias, carteiras, palmilhas. Tem linha chinelo, sandálias, linha esporte. Mas eu quero mostrar para vocês essa linha que eu conheci agora há pouco, a JP. Sapato feito à mão. Olha a beleza desses sapatos. Dá vontade de ter todos. Aí você pergunta, onde eu uso isso? Em diversas situações e ocasiões. E você, homem, empresário, já sabe a partir de agora onde comprar o seu sapato exclusivo, feito à mão. É aqui no território. Não perca essa oportunidade. Aliás, são tantos outros sapatos que você encontra aqui. O Léo vai começar a mostrar. Variedade é o que não falta. Tem Raffarillo, tem Pegada, tem Ferracine, tem diversas outras marcas. Falando nisso, tem a pegada aqui. Mas eu queria mostrar essa linha aqui do Comfort Shoes, que é a sapatoterapia. A linha Super Comfort, você também encontra aqui. E uma variedade que não acabou. Não, não acabou. A gente vai andando e vai mostrando para você. Você, homem, quando vier com a esposa, vem até aqui, vem até a loja. Você vai ver como vale a pena. São produtos, tem tudo. Tudo que você, homem, procura e merece, você encontra na Causa Ture de Firenze para homens e bom gosto de verdade. E como eu mostrei para você, tem tudo. Toda linha. Entendeu? Beza de chinelo tem, beza de sandália tem. Você está vendo aí linha esporte, linha chique. Estou vendo até botas aqui, ó. Pessoal que gosta, tem até botas aqui na loja também. A gente vai mostrando para você. Faça o seguinte, eu digo, são mais de 200 lojas à sua disposição no maior shopping de calçados do Brasil. Venha para o território do calçado, conheça as lojas, navegue pela página, você que está acompanhando pela página do território, conheça as lojas, compre a distância sem problema nenhum. O importante é comprar com qualidade no preço que cabe no seu bolso para você que vai revender. Muito mais ainda porque você compra direto de quem fabrica, você paga o preço que deve pagar. Venha para o território, o maior shopping de calçado do Brasil.